Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, vou começar a mostrar a produção pra vocês. Vitrine já temos algumas coisas, bolo caseiro, aqui foi o que ficou de ontem. Aqui a gente repôs bem no final do dia, ó, duas fatias de bolo de cenoura, docinhos ainda tem. Já colocamos empada aqui, a geladeira, tem pudim e alguns bolos no pote, refrigerante eu já fiz pedido. E é isso. Começar a colocar recheio pra fazer, ó, eu uso esse creme culinária aqui quando eu acho da Damari, que é maravilhoso. Tô inclusive procurando o fornecedor deles, porque eu leio de condensado e esse creme culinária é maravilhoso. Gente, já coloquei as fatias, ó, parti, tem umas aqui embaixo já guardadas, fatia de brigadeiro, tem mini pronto. Pessoal, tá saindo brigadeiro de ninho, de enrolar, aqui vai sair mais brownie. Mas a vitrine tá completa por enquanto, vou começar a ajeitar a frente da loja. Gente, acabei de colocar um copo ali também, ó, copo de pêssego, botei pêssego ninho e mousse de ninho, vou deixar a foto aí pra vocês. E vou colocar os bolos agora que saíram aqui pra botar na vitrine. Ó, gente, bolo de limão. Ontem foi de cenoura, hoje gostei de limão. Pronto, gente, agora é só embalar. Ó, gente, já coloquei os docinhos aqui na vitrine, ó, todos aqui. Os bolos também. Só volta agora o bolo de limão. Separar pedido, gente, de cliente agora. Vai ser um pudim, vão ser dois bolos, uma empada e docinhos. Gente, o bolo de limão pronto. Põe aí, gente, no Mercado Livre, eu posso deixar o link pra vocês aí. 400 isopor. E aqui eu comprei na loja aqui mesmo, ó. Embalagem de bolo. Ó, gente, o pedido aqui pronto. Dez salgados, uma empada, dois bolos no pote, um pudim e um kit de docinho. E aí, gente, fazer o bolo de limão, ó. Essa cobertura aí foi um leite condensado e dois limões. E depois eu coloquei raspa. E a massa do bolo aí, gente, é minha massa da apostila com gelatina de limão. Se você quiser aprender, inclusive, minha apostila tá na promoção. De 200 por 99 reais. Com um pedido do iFood, de docinho. E um bolo no pote. Esse bolo no pote aqui. Ó, gente, bolo de limão. Tem vantagem de pedir pro iFood. Se a cliente for deixar aqui pra vocês, ela pagou menos de 7 reais em duas coisas. Fora... Fora não. Com a entrega. Porque tem alguns cupons de desconto, né. E aí eu postei isso pra incentivar os clientes. Um bolo branco que já saiu aqui pra encomenda de amanhã. Ó, gente, saindo aqui o pedido, ó. Fatia de limão. O bolo como tá. Prontinho, gente. Saindo um pedido lindo. Aqui é uma empada. A gente saindo aqui, ó. Um mini vulcão e uma pizza brownie. Gente, começaram a esgotar algumas coisas aqui. A iFood tocou. Aqui já liberei três pedidos. Já veio três pedidos aqui também. Mais pedidos saindo por aqui, gente. A gente já vai começar a sair agora recheio de chocolate. Pediatra, gente. Dá um sorriso pro pessoal. Dá um sorriso. Olha o meu look, galera. Neto. Mamãe. Chegamos, gente, em casa. Fiz a jantinha. Vamos assistir Masterchef agora. A Larinha tá sentando na cadeirinha dela. A gente vai almoçar. Almoçar, não. Jantar. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira. Vamos trabalhar, né. Deixar a minha peleidinha com o papai. Pra gente poder ir agora. Tô sem luva aqui que eu não vou mexer em nada. Agora que precise, ó. Eu vou pesar essas massas aqui. Ó, deu quase um quilo. Novecentos e setenta e sete. Eu vou dividir. Ó. É novecentos e setenta e sete. É... Dividindo por dezoito gramas. Que é o brigadeiro. Cinquenta e quatro ponto dois. Então quer dizer que vai dar cinquenta e quatro brigadeiros. Eu preciso de... Ah, deixa eu mais pra mim. Preciso de cem brigadeiros, tá. Então eu vou pesar aqui também. Seiscentos e cinquenta e seis. Dividido por dezoito gramas. Trinta e seis. Tem mais massa? Acho que só foram essas, né. Eu acho que essas massas daqui só vai dar pra... A encomenda. Trinta e seis. Ah. Eu sei que eu vou precisar de dezoito gramas. Vezes cem doces. Eu vou pesar de um quilo e oitocentos. Então eu posso pesar um quilo e oitocentos e separar aqui. Pra eu ver o que eu vou poder usar. Tem que impede que eu não faço. Vou ensinar pra vocês a massa da empada aqui, ó. E aí é só vocês darem o recheio da preferência de vocês. Não tem medida no olho, tá. Ó. Margarina, gema, sal. A gente faz no olho. Mas se você não sabe direito aí como olho, você bota duzentos e quinta gramas de margarina e quinhentas gramas de farinha de trigo sem fermento, viu. Ó, só que aqui... Ai! Só que aqui a gente faz no olho. Bota lá. Pera aí. Tá. Porque a gente tem mais uma coisa ainda. Ó. Aí agora é só misturar. Pode fazer no processador também, se vocês quiserem. Eu mesmo faço no processador. Ó. Aí é só misturar. E ver o ponto. Quando chegar no ponto aqui eu mostro pra vocês. Ó, gente. O ponto da massa aí, ó. Que você consegue moldar, tá vendo? Fazer as empadinhas de boa. Aí dá pra usar pra empadão. Dá pra usar pra tudo aí. Que você quiser fazer massa de empada. Ó, gente. Estamos fazendo aqui. Hoje empada de carne de sol com cheddar. Primeira vez que a gente tá fazendo desse sabor. Pra diferenciar um pouco. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tão saindo dois bolos aqui E agora eu vou postar Forma 18 centímetros, tá? Postar eles pra vender Mesinha, gente, as meninas já foram, ó Elas trouxeram até pra mim Eu ia lá, mas vou limpar ali A mesa que tá suja Vai ser um bolo aqui Um bolo aqui de encomenda, ó Bolo de cenoura Com cobertura de brigadeiro Falta colocar só os granulados Gente, vendi o bolo inteiro Aqui vai sair outro pedido, tá? Vem, anime Coca-Cola Hoje em dia chegou Coca, Fanta Lata A gente vai sair o bolo inteiro Mais duas empatas Tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho, gente Só falta o topo agora Eu não sei se a cliente vai trazer Vai colocar em casa Mais um kit saindo aqui, gente Kit de 150 O topo é a parte A cliente não pediu com a gente Vai trazer por fora Gente, passando Pra encerrar esse vídeo aqui pra vocês Se for colocar topo no bolo Eu posto no Instagram pra vocês No meu Instagram docemaria00, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo